Troço Zenzadu e Tombendalatando na Estrada Nacional 230, onde diariamente passam muitas viaturas com destino às províncias do centro, sul e norte do país. Aqui, o grande embaraço para os automobilistas prende-se com a degradação da via, que o diga Aristides Matias, automobilista há 18 anos. Muitos buracos, buracos mesmo surpreendentes, aqueles mesmo que matam. Para fazer essa via tem que conhecer mesmo a estrada, porque senão é só Deus que nos acorda. A gente paga a taxa de circulação, mas mesmo assim não vemos aonde vai o nosso valor de taxa de circulação, porque a estrada não está boa, está péssima mesmo. Para constatar a situação que tem causado muitas dificuldades aos utentes da via, deslocou-se ao Quanzanorte o ministro das Obras Públicas, Manuel Tavares da Almeida, que começou por avaliar o estado desgradado do tapete asfáltico e as obras de construção da ponte sobre o rio Catente, em Dalatando. Aqui, os trabalhos estão paralisados há mais de dois anos. Nós estamos preocupados com o estado da estrada Maria Tereza da Alatando, porque são troços do plano de salvação de estradas, que não foram iniciados no momento certo, por falta de recursos financeiros, e acabaram por se degradar ainda mais. Nós já resolvemos a recontratação desses troços e estamos com sinais positivos de recursos para iniciar os trabalhos. Mereceu também a atenção do ministro o troço local a Samba Caju, na Estrada Nacional 320. O plano de salvação de estrada interveio aqui 24 quilômetros, numa extensão de 45. Há alguns avanços nos trabalhos do plano de salvação de estradas, mesmo com as empresas que tiveram só recebido os adiantamentos, mas temos troços em que já está 86% de grau de execução e com um grau de qualidade bastante aceitável. São garantias bastante amáveis, mas que também temos consciência que não depende somente dele, porque muitos deles dependem em termos de recursos financeiros.